Será que essa fulaninha aí né como a dúvida de muitos aí né será que essa fulaninha é boa para dar grau a cala e velox bem já vou comentando logo com vocês aí uma linda vai que nossa barata um claro vocês viram aqui top mano top já tem um ano e me agradei dela claro ótimo enfim eu fiz uns vídeos tentando dar grau com ela aí e bem já tá aí o motivo né eu vou comentando com vocês aí né assistam o vídeo até o final aí a cala e velox é uma bike barata né mano que a cala e velox fez uma bike assim barata né para pessoas que não tem dinheiro tem condições e eles meio que fizeram um quadro meio sabe meio sabe o jeitinho cara aqui é ruim para dar grau cara sabe para puxar ela sei lá não sei que que tem galera eu puxo ela e não consigo sabe equilibrar ela e ficar mais de um segundo com ela no ar só com esse pneu aqui no chão é dá um gente nada cai na frente mano sabe mas tirando isso mano é uma ótima bike claro nossa para dar rolê é a bike barata sim pô não tem nada reclamar vocês podem sair pode curtir peças de ótima qualidade uma das melhores marcas do brasil uma das mais pioneiras do brasil a calói vocês vão tem que falar mal essa marca aqui enfim essa bike é uma das bikes de entrada deles uma das mais baratas a aros 29 da calói sabe então não tem o que reclamar e aí enfim 21 velocidades né tranquilo e é recomendável vocês da grau nela aí né ou você tentar ainda na terceira na quarta marchinha na marcha na quarta coroa coroinha da catraca ali eu uso ela em a primeira enfim é bom vou puxar lá puxa até mas o cara perde o clipe no ar em terceira também é muito bom já puxar mas é bom manter o equilíbrio sabe um pouco um pouco confuso e para trocar a marcha também no ar é ruim né enfim pelo que eu vi o comentário das pessoas muitos falaram que ela não é uma bike assim de grau sabe não é uma bike se está dando grau né eu por minha opinião não achei ela uma bike boa da grau se vocês querem uma bike na hora 29 boa barata da grau olha essa não é a velox sabe o quadro dela não é meio que sabe bom para a graça e o formato quadro dela minha não é que vocês puxam para cima sei lá para esqueça parte que fica essa meia aqui é ela aqui mas essa parte da frente fica mais aproximado de chão é ruim sabe é ruim da grau é vulcão também muito boa sabe o quadro é vulcão formato diferente parece que a caló e fez esse quadro com o formato bem desequilibrado para grau para as pessoas não sabe que eu vou dizer não dá em grau nela aí né sei lá ou se é para estragar mais ligeiro a pessoa fica tentando dar grau e vai estragar bike ligeiro comprar outro outra pessoa né eu tentar e não consegui desistir andar vai que só pulei para vai que durar não sei entender isso aí galera uma coisa minha aleatória que surgiu na minha cabeça e sabe mas enfim na minha opinião não é uma bike ótima boa para grau enfim a bike dá para vocês curtir o rolê e pelo preço dela é ótima para sair e eu tô fazendo de tudo essa bike a única coisa que eu tenho para produzir no canal e é vídeos sobre ela né e sobre outras mais também para avaliação de tudo se vocês quiserem né receber essas avaliações e pode escrever aí aí abaixo e se inscreva em curta um vídeo e para o youtube recomendar para mais pessoas e é isso aí né galera enfim é isso esse vídeo e né a vlox não é uma bike boa para dar grau se você for profissional e até capaz de você dar grau com ela aí mas se você não for mano vai ser que nem eu mano é só puxar e chão puxar e chão puxar e chão até eu fiz um vídeo semana passada aí né tentando dar um grau cara vlox mas vim subir em chão subir em chão subir chão e tanto é isso aí né mano e falou e aí e aí e aí e aí e aí